Música Dia de conta no One Piece Bolt Rush Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês todo o meu progresso nessa conta né Como vocês sabem eu perdi uma conta com o Roger então foi bem triste né Então com essa conta nova aqui eu já estou com ela com 60 dias Então eu vou estar mostrando pra vocês a minha rotina de jogo basicamente também né E um pouco da minha conta né No total aí de 60 dias o que eu consegui pegar quais são os personagens E também até incentivar o pessoal a estar jogando o jogo tá Se você gosta do estilo de jogo e também se você gosta de One Piece com certeza você vai curtir esse jogo tá Já dessa aqui é a minha conta meu ID também né Se vocês quiserem estar adicionando porque eu vou estar jogando em live com essa conta tá Então primeiro de tudo aqui na conta né o meu nome ele bem de boa Eu estou no rank S mais né o que tá um pouco difícil de subir tá É bem cansativa ainda mais a ranqueada Tá com a foto aqui do Kiji Onigashima né um do personagem que eu curto muito E já aqui de batalha pessoal olha só como está Número de batalhas ganha né no caso partida 40 e 23 partidas ganha né captura 1400 ali e a questão de oponente né e a vitória de MVP tá No caso aqui a minha maior pontuação foi no SS né A primeira vez tem vídeo aqui no canal vou estar deixando na descrição Se vocês quiserem dar uma passadinha lá depois desse vídeo Mas aqui a gente conseguiu né primeiro consegui aí pegar no SS né Um rank aí bem difícil de chegar né A não ser que você jogue com algum amigo forte ali pra te carregar né No meu caso eu joguei muito aí com aleatório né Então aqui temos aqui a sharing normal né Os eventinhos aqui, os survivors São algumas coisinhas aqui a parte né da solo que você joga E a minha party atualmente pessoal eu estou jogando com o Shank Red E também eu estou jogando com o Lao de Lojinha tá Estou focando muito nesses dois personagens tá Atualmente o que eu faço no jogo quando eu entro pessoal Geralmente quando ele reseta né Eu entro aqui na parte do item né de chance do baúzinho né Se tem alguma coisa aleatória Eu chego aqui na parte de medalha Coloco duas medalhas aqui bem de boa No caso são medalha de evento tá Como eu não tenho medalha de evento Eu acabo deixando essas duas aqui Eu não gasto essas aqui nessas medalhas normais tá Eu deixo mais pra medalha de evento Porque pode ser que depois de finalizar o evento Você acaba aí né os martelozinhos e acaba o recurso tá Depois disso aqui temos a parte das medalhas também Eu deixo um pouco acumulando Eu não vou ficar gastando tudo de uma vez né Pra deixar a medalha seis estrelas né Nove estrelas na verdade é um pouco difícil tá Mas aqui é bem de boa tá Só colocar ali as medalhas Eu deixo ali tranquilo Já a parte de batalha Quando eu entro no jogo a primeira coisa que eu faço É jogar o solo e depois jogar os eventinhos aqui do lado né Atualmente chegou esse novo evento né Onde a gente vai tá jogando No caso aqui a gente vai jogando aqui ó E colocando os personagens pra passar nisso aqui de evento tá Gainha algumas recompensas bem legal tá Então aqui ó A minha rotina é basicamente essa Depois eu foco aí no modo solo também tá Pra ganhar ali alguma moeda E ganhar um XPzinho a mais E na battle... na lag battle tá Então eu foco mais nisso Já na parte de personagem vou tá mostrando pra vocês Agora pelos personagens De personagem né Com 60 dias de conta né Já estou aí com bastante personagem interessante Claro não tá com aqueles personagens meta Não tá com aqueles personagens full port não tá Não tá com aqueles personagens full power não tá Mas aqui ó Na parte de personagem Eu dei muita sorte de pegar o Shanks tá Então foi um dos primeiros personagens assim Digamos pra mim tá o pano E também foi o Luffy do filme Red Então foi aí no começo Esses dois personagens que eu acabei focando né Na ranqueada Depois que eu peguei o Lau aí de lojinha Quebrou muito galho tá O personagem realmente é muito bom tá Na hora de você roubar uma bandeira Claro que o meu não tá tão bom assim Em questão das medalhas tá Temos outros personagens como a Uchi também Uma personagem muito boa Mais um personagem que eu tive muita sorte de pegar ali Nem foi no banner dele né No banner do Kid e Onigashima né Eu acabei pegando o personagem em um outro banner tá Não foi no banner exatamente quando ele veio tá Então foi um dos personagens muito bom aí Um defender excelente tá Vale muito a pena ter na conta né Um dia que ele voltar aí no jogo Realmente vale a pena tá Dependendo do banner Outro personagem que eu peguei também aqui Foi o Barba Branca Muito bom por sinal também E o último agora é recente né Que eu acabei sumanando aí no banner da Yamato Tentei pegar a personagem mas não consegui Mas eu peguei esse Luffy né Jeff Form Então eu não upei ele tanto assim tá O pessoal tá falando que ele é mais suporte né Então eu acabei deixando parado Eu não upei aqui a parte do Buster do personagem tá Então tá desse jeito o personagem mais É um personagem legalzinho Não acho que é meta assim não Mas a medalha dele é muito boa tá Outro personagem pra baixo aqui São os mais fraquinhos né Deixando um pouco pra baixo Os personagens mais fraquinhos Então do Luffy pra cima São os personagens mais fortes que eu tenho né Que eu acabei upando um pouco Até o Doflamingo aqui também está no time né O Doflamingo jovem e o mais velho tá Então esses personagens realmente são muito bons Mas eu não upei tanto os personagens Temos também aqui o Marcos tá O Marcos aí da primeira divisão né Poderia ser aí o Onigashima né Eu queria ajudar muito né Então tá assim basicamente a minha conta 60 dias de conta realmente tá muito boa Pro nível 27 da minha conta Sem falar das moedas né Que eu tô farmando E também aí os diamantes né Porque os diamantes Pra você pegar algum personagem De um banner Você precisa tá Economizando tá Tem alguns banners interessantes Outros não Como a própria Yamato Uma personagem muito boa Mas infelizmente Ela veio num banner aí Muito troll né A chance de você pegar Essa personagem é bem difícil tá Então eu não recomendaria Gastar diamante nessa personagem agora A não ser que você Tenha muito diamante aí Pra você tá gastando Falando um pouco aí Dos meus recursos né Durante esses 60 dias Eu acabei economizando muito aí Os cristalzinhos tá No caso diamantezinha ali em cima Onde eu tenho 123 Que é pra você trocar Por fragmento de personagem tá Isso aqui é muito bom Pra você tá upando aí Algum nível de um personagem Que você queira Mas eu recomendo guardar tá Eu falando por mim Eu recomendo guardar né Se depender de algum personagem Forte que você tiver na conta Você pode gastar Nesse personagem Tá falando um pouco aí De recurso De personagem de Buster O meu personagem aqui Na minha conta né Ela tem muito recurso tá Então entrando aqui ó Tem bastante recurso Pra tá upando Personagem tá E o que eu faço É tá economizando tá Não necessariamente Eu preciso ficar upando Vários personagens Ao mesmo tempo tá Então eu deixo dessa maneira aí Porque vai me ajudar bastante né Depois aí pra frente Quem sabe eu não pego Algum personagem Mais forte tá Eu estou focando aqui No Shanks né Atualmente já está Nível 84 Então eu deixo na esteira né Então assim que eu pegar ele Com 6 estrelas né Então vai ficar Bem mais tranquilo De tá upando E já vai ter Algum recurso bacana aí Pra tá guardando Pro personagem Um personagem aqui legal Pra gente poder tá pegando O próprio personagem Que eu queria muito aqui É o Luffy aqui né Esse Luffy aqui É um dos melhores tá Então esse personagem Na minha conta Ajudaria muito né Mesmo que eu pegue Uma cópia É só deixar ali Na esteira E ajudava bastante né O Kaido também É um personagem muito bom O Defender Tem vários personagens legais aí Pra gente poder tá pegando Porém é com o tempo tá Então se você tá querendo Começar uma conta agora Eu recomendo você Jogar de boa tá Não vai ficar Obsticado em pegar Algum personagem tá Até porque O jogo ele exige muito tempo tá De você tá deixando A conta top tá Não é da noite pro dia Que você vai ficar Tão forte né Contendo vários personagens Na sua conta tá Mas assim a minha conta Com o nível 60 né No caso 60 dias de conta Tá muito bom Eu curti bastante tá O jogo realmente Eu gostei Por mais aí que na época Eu achava o jogo Bem chato né De roubar a bandeira Mas hoje em dia Eu estou Bem viciado né Por ser de One Piece O pessoal Recomendou tanto A ver One Piece Que hoje em dia Eu estou jogando o jogo Já estou Virando muito fã aí Do anime né Sem falar do jogo também Que é muito legal Vale muito a pena jogar Rapaziada Sendo bem sincero O jogo É bem divertido Ainda mais pra quem gosta De colecionar personagem Então assim rapaziada Com 60 dias de conta né 60 dias de conta A minha conta realmente Tá muito boa né Eu mostrei pra vocês Um pouco aqui Dos personagens né Mostrei um pouco também Da rotina aqui de jogo né Já na parte de diamante Eu não gasto agora tá Eu espero um pouco né Dependendo do banner E também né Até porque agora Pode ser né Que venha um Zoro aí No jogo né Se vir um Zoro Ashura Pode ser que vai ser bom Pra gente poder Tá sumonando Num personagem Tão aguardado tá Então aqui rapaziada Essa aqui é a minha conta Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Mostrando um pouco Da minha conta né A rotina também E eu vou tá trazendo Live aí Jogando nessa conta Tá Lembrando que vídeo Aqui no canal Sempre sai a 18 horas Tá Então fica ligado Anota na agenda Porque vai tá saindo Vídeo sempre nesse horário Tamo junto rapaziada Fiquem com Deus E até a próxima